Olá, a previsão para esta terça-feira é que a situação de estabilidade vai se desconfigurando e principalmente a partir de quarta-feira as instabilidades voltam a ocasionar chuvas na região de forma irregular. A terça-feira a condição predominante é de céu parcialmente nublado e uma passagem de uma frente fria a partir do final da tarde também deverá ser percebida por um aumento na velocidade dos ventos e pela ocorrência de rajadas da ordem de 50 a 60 km por hora. Há possibilidade de pancadas de chuva a partir do anoitecer, aumentando assim as chances ao longo da madrugada da quarta-feira. Mas agora vamos ver como ficam as temperaturas em Sumaré e Paulínia que estão com as mesmas temperaturas, a mínima de 17 graus e a máxima de 31. Já em Hortolândia a diferença é de apenas 1 grau a menos com a máxima de 30 e a mínima de 17. Uma excelente semana para vocês.